Desci um lance de escadas, entendi que pouco me restava além de sobrepujar, sobreviver, sobrevoar. Ouvi de um amigo sua perda, talvez hora ou outra a perda torne-se ganho, ou por fim um grande desganho. Quem me espera ao descer? Saí no corredor, busquei a janela, enquanto ela, também me buscava. Aprendi a ver o mar, distante, sozinho, gigante, errante, errante. Desci um lance de escadas, a parede me falava tudo o que eu ainda precisava entender. No corredor, encontrei vento, vazio, silêncio. O elevador me espera, mas eu entendo que meu caminho é outro. Desci um lance de escadas, encontrei escuro, silêncio, silêncio. As palavras na escada, um poema mal resolvido. Esperei até que o homem chegasse, e a luz da janela me cumprimentasse. Luz, vazio, silêncio. Resolvi sair do lance de escadas. Encontrei lá fora o florido que me esperava florescer. O imensidão que me esperava por imensidão. O voo que esperava me sobrevoar. Venci o lance de escadas. O que foi? O que vai terassado? O que foi? O que foi? O que é isso?